Conselho Superior, Defesa na Segurança, o Conselho do Estado, apoio pedido, neve, atorúsi, governo, o Presidente da República, Francisco Guterres Nolo, ato estendo a estado de emergência, Badal-Had. Questão, neve, atorúsi, assessor político, Gregório de Souza, o jornalista e o Palácio do Presidente, Bairro Pt. Quartané. Assessor, presidente da República, sim, o pedido, se governo, ato estendo a estado de emergência, de Constituição, a linha G, artigo, o aluno recém-lima, onde convoca a reunião, Conselho do Estado, no Conselho Superior de Defesa na Segurança, para a Rona, Sirena Opinão, onde teto de dia, ato noné, bairro decreto a estado de emergência. O governo para a estado de emergência, de Constituição, a linha G, artigo 85, a linha G, tem que convoca o Conselho do Estado, do Conselho Superior de Defesa na Segurança, para a Rona, Sirena Opinão, no teto de dia, para, pelo decreto a estado de emergência. Há um, em primeiro, reunião do Conselho Superior de Defesa na Segurança, neve, presidente, Rona, conselheiro Sira, Sira manifesta, Sirena Pão, em par, pedido, governo. Durante a estado de emergência, velho bucadala na resolução, lei selo, para a radia, unê, la velha repetita no estado de emergência, e na decisão, o se conselho, rua, neve, macaule, encontro ao presidente da República. O estado de emergência não é importante, tambanema, louco, raqueras, o se palácio, se arrucaqueras, para o Parlamento Nacional, ato velho, a aprovação, depois, presidente, decreta. Presidenta da República, simu, o se governo do Timor-Leste, pedido ato, ralo, declaração, estado de emergência, para o período lorontolo nulo e o território nacional toma. Emerenciana Pinto, Estel News.